Você, que tá sem ideia pro final de semana, você fala, ai Marise, tô sem ideia e eu não queria pagar nada. A gente separou um roteiro cultural que tá tão legal e imperdível. Dá uma olhada. Até domingo, a Praça Ayrton Senna recebe o Cine ao ar livre. As exibições são para toda a família e privilegiam a produção nacional. O evento ainda terá teatro pedagógico antes da primeira sessão infantil e exibição de curtas no início de cada título. Um dos destaques da mostra é a animação Moana, que será exibido no sábado a partir das 10 da manhã. Na história, Moana, uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, quer descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família. Ela resolve partir em busca de seus ancestrais, acompanhada pelo lendário semideus Maui. Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo. Quem quiser conferir, deve chegar com pelo menos duas horas de antecedência ao local para reservar uma boa localização. Não há distribuição de ingressos. Quem passar pelo Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, poderá conferir a exposição São Paulo, três ensaios visuais, projeção que inaugura o estúdio, espaço que dá acesso digital ao acervo fotográfico do local. Com duração aproximadamente de 30 minutos, São Paulo, três ensaios visuais, resgata os personagens e mostra as grandes transformações que a cidade sofreu. Em 100 anos, deixou de ser um vilarejo para estar entre as maiores metrópoles do mundo. E para quem quer curtir música, a sugestão é a apresentação do Olodum no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista. O grupo comemora 30 anos de samba reggae no show Eu Falei Faraó, às quatro da tarde. O público vai conferir sucessos mundialmente reconhecidos como Avisa Lá, Deusa do Amor e Requebra e outras batidas que refletem a essência da cultura afro-brasileira. Apenas son! Apenas son! Apenas son! Apenas son!